O Pica-Pau em... Um Pica-Pau de Marte Versão Brasileira AIC, São Paulo Do mais longínquo infinito para vocês, Capitão Zoom Olá, amigos do espaço, Zoom Aqui está o nosso copiloto de hoje Como se chama, amigo do espaço? Eu sou o Pica-Pau Muito bem, amigo Agora o nosso velho Zoom Assuma o controle, amigo Nós vamos arpar Mas antes, um gole do delicioso Zopo Todos de copo na mão 52 milhões de meninos e meninas Zarbe com Zopo Pronto, copiloto? Sim Ligue a chave mestra Asteroide marca 000 Estabilizador giroscópico 7.2 milímetros Contagem decrescente 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11 11 12 12 11 12 11 13 15 16 16 Objeto não identificado a aterrissa. Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não fiquem nervosos! Senhoras e senhores da América do Norte, o aviso aos navegantes extra. Calotas voadoras de um metro de diâmetro invadiram nossa cidade. O aviso aos navegantes extra. 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 Sujeitinho esquisito, não é? É, deve ser de mar. Eu vi ele descendo do céu. Eu sabia que isso ia acontecer. Não cheguem perto, ele pode ser radioativo. Está ficando gozado. Cerquem a área, comuniquem em código. Ele não é deste planeta, eu repito, ele não é deste planeta. Câmbio! De Washington, leve-no ao laboratório atômico para observação. !!! Uhum! . Primeiro checar o seu quê? . 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 na burraca redonda. Ele tem apenas em lugar de pele. Muito interessante. Schneider. Oh, o astronauta malandro, não é? Agora vejamos como aguenta uma cara de neutro. Ganhou um charuto, professor. Esse astronauta maluco mande de volta para o mar. Já para o espaço você é fora. Puxa, mas que frio na barriga. Que sujeitinho esquisito. A parte que ele é da terra. Eu vi descendo do céu. Eu sabia que isso aconteceria. Não cheguem perto vocês. Podem ser radioativo. É, e lá vou eu outra vez. Coge no número de votos assim. Eu aproprio. Fique care.